Tudo bem com vocês? Voltamos com mais vídeos falando sobre jardinagem. Vou compartilhar aqui as novidades que tem aqui. Eu pendurei esse vazinho aqui na parede. Ele estava aqui no chão, aqui junto com os outros vazinhos. Eu pendurei ele aqui e plantei mais sedum, rabinho sedum burrico. Mais suculentas junto com as 11 horas e mais aqui suculentas. Eu plantei. Só plantei e ergui ele aqui, porque ele estava aqui no chão. E as mudinhas que eu fiquei de fazer do cóleus estão aqui, olha. Coloquei nesse vazinho e utilizei também. Plantei 11 horas, mais ali na caixinha de leite para preservar a muda do cóleus. Que essa planta é linda. Coloquei aqui no sedum bronze. Sedum Adolfo, olha quem chegou aqui. Oi? Oi? Eu dei um biscoitinho para ela, está querendo mais. Está querendo mais? Olha que gordinha que está essa gata. Oi? Continua aqui o vídeo. Plantei mais sedum. Mais suculentinhas. E o cóleus. Eu vou mostrar como que ficou lá onde eu fiz a limpeza. Mais mudinhas aqui na caixinha de leite. Reutilizei a caixinha de leite que eu tinha falado para vocês. Mais aqui. Elas estão até murchinhas. À tarde eu vou molhar elas. Fiz aqui mais mudinhas do aspargo. Bambuzinho. Olha, está aqui. Ai! Ai! O que você está querendo? Está querendo mais biscoito. E eu vou mostrar lá como que ficou. Ficou bem limpinho lá. Aí aqui também, ó. Na prateleirinha aqui. Eu coloquei mais mudinhas. Junto. Eu tinha... Eu semei aqui capitão. Mas está aqui do lado. E coloquei esse sedum Adolfi. Mais suculentas. Coloquei aqui. Ele estava no pé do pequi. Mas faz tempo que está desse tamanzinho. Ele não gostou de lá. Então eu trouxe para cá. Mais capitão aqui que eu tinha mostrado para vocês. E mais aqui a trapoeiraba roxa. Que ela está se adaptando aqui ainda. Vamos lá então. Ver como ficou lá. Aqui também mais mudinhas. Folhinhas que já brotaram. Eu trouxe para cá. Eu estava lá na casinha de ferramentas. Mais mudinhas aqui. De suculentas. E mais aqui. Nesses três potinhos que eu reutilizei também. Ele é potinho de achocolatado. Vidrinho de achocolatado. E mais terra que eu coloquei aqui no vaso da maranta. E aqui como que ficou. Ficou bem melhor. Olha. Está todo úmido aqui perto. Onde é aqui a casinha de ferramentas. Onde nós guardamos as ferramentas da construção. Que está mexendo aqui na casa. Construindo a casa. E ficou assim. Aqui ficou essa parte aqui das suculentas. Está fazendo sombra aqui. O coleus. E o gerânio que eu já havia plantado. Junto com o coleus. Olha como que ele forma. Mas ele é comportado. Ele fica só na parte que a gente plantou. Ele forma. Vai para cima. Diferente do coleus. Que começa a se arrastar. Como se fosse uma planta rasteira mesmo. E ficou assim. Agora vai pegar sol aqui. Vai tirar essa umidade. E estava virando esconderijo para bicho. Perigoso aqui perto da casinha de ferramentas. Caramujo. Não pode não. Melhor deixar assim. E ficou assim. Ficou bem. Bem limpo. E eu vou compartilhar com vocês lá. Seguindo no jardim. Lá na frente. A suculentinha aqui. Que está debaixo do pingo de ouro. Nas plantas aqui de sombra. Olha. Eu fiz a limpeza nela. Tirei todas as plantinhas que estavam aqui. Coloquei em outro vaso. Deixei só ela. Porque faz tempinho que ela está desse tamanho. Eu achei que ela estava sufocando ela. Então ficou só ela. E coloquei mais terra. E aqui segue o jardim. Tirei o dinheirinho em penca. O dinheirinho ou tostão. Ele tem que cultivar ele em vaso. Aqui não está dando certo. Tomou conta aqui. Começou a invadir aqui a plantação de mandioca. Não estava dando certo não. Então eu tirei tudo ele. Peguei mudinha. Plantei em vasinho. Ele tem que cultivar ele em vasos. Que aí assim dá para controlar ele. Tirei tudo. E ficou aqui o gerânio. Tem mais. Essa daqui é flor de leopardo. Mais o bambuzinho. Aspargo, bambu. Mais aqui gerânio. Então ficou limpo aqui essa parte. Eu estava mexendo aqui também. Tirando. Porque ficou alguns pezinhos. De dinheirinho tostão. Não pode deixar. Senão ele toma conta. Ficou a babosa. Deixei. A vinca. Mais esse cacto aqui. Que ele dá uma florzinha amarela. A flor de papagaio. O bico de papagaio. Que eu plantei aqui. Ele estava pequenininho. Olha como que está bonito. Está muito lindo. E limpando aqui. Acabei tirando sem querer. A mãe de mil. E ela está com um botãozinho. Está para abrir. Espero que ela não sinta. E solte as florzinhas. Mas aqui tem as vincas. E segue lá no fundo. A plantação de mandioca. Vamos lá ver como que está o oiti. Tem o oiti ali na frente. Junto com o pequi. E aqui no fundo tem o outro maior. Que é o oiti. É a árvore oiti. Vamos ver como que ele está. Então sol gostoso. Na chaca. Aqui é batata. Aqui tem o limão. Olha como que está grande o limão. Nossa. Fazia tempinho que eu não vi aqui no fundo. Fazia já um tempinho já. Sempre fico lá na frente. Olha que tamanho que está o oiti. Ele está uma árvore. Que lindo. Muito lindo. Olha. E o limão. Está dando limão. Tem que tirar o limão daqui. Ou podar. Não pode deixar eles assim. Um tocando no outro. Que atrapalha o crescimento e desenvolvimento da planta. Nossa. Ele está bem grande. Olha. Se eu ficar aqui atrás. Ele me cobre. Ele está bem grande mesmo. E muito bonito. E segue lá. É um espaço bem grande aqui na chaca. Ele está muito bonito o pé do oiti. Bem gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês. E mais novidade. Eu volto a compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos.